Acesse o site malquias.com.br Essa música, tá no nosso disso Eu já sou menina Hoje eu te engana, não basta voar Hoje eu só vim pra dançar Só quero dizer que o mundo diz E se olhar, hoje eu só vim pra dançar Minha gente é graça, faz isso que é graça Pode até rolar, mas não é tão fácil E se a menina faça, faz isso que é graça Eu vim quando ela conto com você Meninas sabem brincar sozinhas Meninas sabem brincar Meninas sabem brincar sozinhas 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 Meninas podem brincar sozinhas Meninas podem brincar sozinhas Meninas sabem brincar sozinhas Simpática, fantástica, não tô te dando bom, então Ainda tem que me causa e me pôr um veleão Não sou que me consiga, eu faço te esconder Pra me levar daqui sem me convencer Gente, não me faça, faça a sua graça Pode até rolar, mas não é tão fácil Gente, não me faça, faça a sua graça Eu não sou que você Me lhe não sabe indica, só sim Me lhe não sabe indica Me lhe não sabe indica, só sim Me lhe não sabe indica, só sim Me lhe não sabe indica, só sim e do amor e do amor People are falling so long People are falling so SA People are falling so slow Oh, no